Fala pessoal, eu sou o Jazz... Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje, galera, ai eu sou retardado E no vídeo de hoje, galera, nós vamos para a continuação daquele mapa Esleep 2 Onde nós passamos por sonhos atrás de sonhos, é um mapa sensacional, eu me apaixonei por esse mapa Se você não viu a primeira parte, vai na descrição e assiste antes de ver essa E agora nós vamos dar prosseguimento e os sonhos ficam cada vez mais malucos E, é, vocês estão acostumados a ver loucuras aqui no meu canal, vocês já são de casa, vocês vão de boa, tá ligado, tio? De boa! Então, assiste o vídeo, galera, e não esqueça de deixar o seu like aí, beleza? É muito importante que você deixe o seu joinha pra apoiar o feedback do canal do JazzGhost Será que esse vídeo pega 30 mil likes porque vocês me amam? Eu amo vocês, me dá like! Então, simbora começarmos a segunda parte aqui do nosso mapa, que a gente tava jogando o Esleep 2 Se você não viu a primeira parte, vai na descrição desse vídeo Eu tenho um link especial, ó, tá? A primeira parte desse mapa, aí você vai lá e assiste primeiro e depois vem assistir esse Se você assistiu primeiro, seja bem-vindo de volta, meu amigo! Vambora! A gente tá, novamente, num sonho e a gente tá ali nessa casa E tem... tem um Zé Bostola com a galinha em cima na cabeça Vambora! Nossa, o cara escreve ao contrário, vamos ver O I... o Eidro... o que ele tá falando? Se divirta, ele fala só se divirta, ok Oh, que legal, bicho! Nossa, que legal! Ok, eu posso ir andando... caramba, velho, que floresta bonita Eu vou, eu vou, na floresta agora, eu vou O que que foi isso? Caiu uns porcos do céu e morreu Tá, estou com medo Vamos andando Tem uma vaca correndo em minha direção! Socorro! O que... o que... O que foi isso? Peraí, eu tô do lado certo? Não, eu acho que eu tô... É pra cá que eu tenho que ir, né? Eu me perdi Tá... Veio uma vaca na minha direção e explodiu Mas antes, tinha um cara de porcos do céu! E também explodia É um sonho, né, galera? Não vamos julgar, é um sonho Vamos lá Vamos caminhando na lagoa, na riacho da reprise O que é isso? Eu sei que isso é um sonho Mas tá começando a me assustar de verdade, né? O que é isso? Mano, o que tá acontecendo? Tá Ah, o que lá vem agora, velho? O que vai vir? Eu não sei Vamos lá Ah! O que é isso? É um zumbi-chug Minha nossa senhora Eu tô me divertindo Isso tá tudo muito engraçado Mas é assustador também Eu tô ficando doido Porque eu tô sonhando estranho Tá, parece que a gente tá chegando no final Go back? Sério? O que eu tenho? Ele quer que eu Ele quer que eu volte? Go back Pera aí, deixa eu ver se eu consigo clicar nisso aqui Então vamos voltar Ele falou pra eu voltar Vamos ver se vai acontecer alguma coisa Eu vou correndo dessa vez, pessoal O que é isso? Caraca, mano Um monte de ovelha colorida Como se fosse um arco-íris Tá, lá vem o zumbi Oi, zumbi Ele tá retraindo agora Ele tá tímido, pessoal É um zumbi tímido Vamos lá Vamos voltar pra casa O que é isso? Mano, esse do cavalo é sensacional Até travou o som, velho Tá, tá voltando os trem Ah, vambora Cara, essa floresta é muito bonita, viu? Tem umas árvores diferentes, bonitonas Uma vaca com cucumelo caindo aos poucos Eu pego você! Eu pego você! Eu não peguei ela Ela tá indo embora Tchau, dona vaca Vamos voltar pra casa Mano, que coisa mais louca, velho What the fuck? Olha o unicórnio, unicórnio Olha o unicórnio O que é isso? Ah, mano, para Me... Eu vou tomar assim Vamos ver Tela preta Tela preta Ok Mudamos de sonho Estamos num... Uma cafeteria Oi, galera Tudo bom? Oi, amigo Com licença Onde é que a gente tá? Ah, não me disse que é uma prisão, mano Não, sério, não Tô tocando uma musiquinha E aí, galera Tudo bom? Tô num banco Desculpa Tá, vamos subir Mano, muito divertido O guarda fala Hora de deixar eles embora Aí o Jazz Ghost fala Ok Garotas Hora de inspeção no quarto É uma prisão, galera Eu tô na prisão É, rapaziada Aqui é policial Jazz Ghost Cara, adorei Finalmente Estou na prisão Mas não como prisioneiro Mas como policial É, rapaziada Vamos ver se tem alguma coisa de errado No quarto de vocês É bom que vocês estejam Ei Cadê o cara da cela 512A Fugiu Eu acho que encontrei um problema Mova a cama Movi a cama Eita, lasqueira O cara fez um tônio Parece que alguém aqui Tentou Tá tentando escapar Por um tempo Parece que ele não era o único, né Porque tá conectado a todas as celas Dessa jossa Caraca Tá todo mundo tentando fugir Todas as celas, velho Todo mundo fazendo buraco Eita, lasqueira Esses policiais Tudo trouxa mesmo Viu Vamos ver Opa, pera Eu sou policial Quer dizer que eu sou trouxa também Mas isso eu já sabia, né, galera Tá, vamos subir Pra ver onde esse túnel vai dar, mano Ah, você tá brincando Pera Caraca, que legal É o Caça Eu esqueci o nome Foinha Não é foinha Topeira Ah, pega Peguei, pronto Matei todos Mano, que coisa mais divertida E agora? Eu tô preso Tem algum buraco diferente Ah, pega Tinha algum sobrando Vai Vamos É Game over Por que game over? Tá, eu voltei pra onde eu tava Por que game over? Tá, eu vou repetir tudo de novo Ok Aí vai ter o Nossa Tá, isso não aconteceu antes Uma chuva de esponja Vai na minha cara Que medo, mano Caraca Tá, a gente tá Com uma espécie de Estábulo Tem o frajolo ali Estábulo Não Um celeiro, né Na verdade A gente tá no celeiro Vamos Sai do celeiro Oi, galinhas Oi, vaquinhas Tá, tem uma parada verde Brindando ali, ó Eu tenho que ir para o bunker Tá Vamos para o bunker Eu acho que não é Entra nessa casa não, né Não é Ah, não O bunker entra aqui de baixo Essa área secreta Será que é uma passagem secreta? Deixa eu ver Quebrei o quadro Não Cara, esse bunker é muito grande Deixa eu diminuir um pouquinho Só, pessoal Aqui, ó Mudou muita coisa Mas tudo bem Tá Eu acho que Vamos explorar bem a casa Galera, é uma casa grande, né Mas Não Não, 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 não Não Cara Vamos dar a volta aqui atrás Tá Ah, aqui, ó Beleza Caraca, que chique Tá me lagado Mas é porque é um sistema muito bonito Eu tenho que me esconder Por que eu tô me escondendo aqui? Ai Finalmente Segurança Ah, não Ah, não o que? Eu deixei o meu celular No celeiro Eu preciso ir lá pegar Ah, meu Deus Por causa de um celular, mano Ok, eu vou ficar esse aqui Vamos lá, pessoal Vamos pro celeiro Ah, tá vindo um tornado Olha que legal, velho As partículas Meu Deus O tornado Meu Deus Não Que sensacional, velho As nuvens Uh Pra onde que eu vou? Pro sol? Tá, parei de cantar Me perdoem Me desgubem Pra onde eu vou? Será que eu posso cair? Cara, que mapa lindo, velho Sério Que mapa sensacional Uhul Vou pegar essa última nuvem aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui Será que é pra eu cair, mano? Não Aí lá vem o unicórnio E me salvar Gizmo Gizmo Eu não sei como é que fala o nome dele Ó Tem muitas nuvens aqui Tem nuvens muito bonitas Não, Gizmo O que aconteceu com ele? Ele explodiu O unicórnio explodiu, galera O unicórnio morreu Vamos ver Tá, mais um teleporte Finalmente O templo do Creeper perdido Ok, agora a gente tá Numa jungle Num templo Vamos entrar no templo Nosso templo bonito Uau Uau Não há como voltar agora Ah, tá, desmoronou Caraca, que legal A lenda diz Que deve ter Três chaves No templo Que precisam ser colocadas Para É Até Até A tumba aqui Eu tenho que colocar três chaves Aqui Tá Então nós temos Três chaves Para encontrar É isso? É tipo isso? Tá, encontrei uma Peguei Vamos colocar Colocá-la ali Onde é que eu ponho? Ponho no Hopper? Pronto Eu acho que rolou, né? Eu taquei lá Se não rolou Eu buguei o mapa De novo A chave deve estar aqui Nessa vinha Aqui Também que essa vinha Leva a gente até aqui em cima Deve estar por aqui Aqui, ó Achei Boa Aqui, ó Ok, ok Vamos tacar aqui Taquei errado Boa Gene da lâmpada Pega de novo Pam, pam Ae Uh Tá, a gente trouxe até a tumba Para acontecer agora Nossa Eita, é seguro por lá? Ai meu Deus Não quero morrer Caraca, mano Aranha no teto Meu Deus Que criativo, velho Meu Deus Isso é muito legal Sério Não, isso é muito legal Aranha no teto, velho Que legal, velho Que legal mesmo Aranhas conseguem andar no teto, galera Tipo assim Ok, na parede anda Mas no teto Não sei Não sei Acho que eu nunca Eu vi uma aranha já na diagonal Na quina Mas no teto Eu não sei se eu vi uma Não Porque uma coisa É uma aranha sendo sustentada Aguentada pela própria teia no teto Outra coisa Aranha de boa no teto Sem teia Para sustentar ela Eu não faço a menor Eu não sei nem o que eu estou falando mais É porque eu estou perdido Eu estou falando besteira aqui Alô Saída dessa tumba maldita Alguém me ajuda Socorro Mano Eu amo labirinto Eu já disse isso para vocês Ô rapaz Eu achei aqui uma alavanca Alguma coisa explodiu Para algum lugar aqui Tá Vamos agora Tentar achar Algum lugar Que vai ter algo Explodido É Tá Vamos ver galera Vamos ver Para onde Sei lá Eu não faço Menor ideia do que eu estou desenhando Nossa cara Tá difícil mesmo Agora sim Meu amigo Chegamos aqui O final da turma Opa O rei creeper Bem vindo viajante Você não é a primeira alma curiosa A entrar Na minha casa Se você deseja Sair daqui Com vida Você simplesmente deve Responder a minha charada Ou eu poderia só te matar agora Sua escolha Eu quero viver E depois morrer Ok Viver Ou morrer Mas aqui entre Parênteses Viver e morrer depois Boa escolha A sua pergunta é Quanto é 74 Mais 9204 Dividido por 9.2 Mais um negócio Que não dá para ver Menos 4 Incorreto Mas eu nem falei nada Ele explodiu E eu acho que eu morri E aí nós vamos Para o próximo sonho Só para falar pessoal Não dá para fazer aquela conta Porque o número Ficava variando O valor ali Vocês viram Ok Estamos no fim Será que isso é uma metáfora Para falar que o mapa Está acabando Eu não sei O mapa pode ser filosófico Ou ele pode continuar Retardado Do jeito que está Ok Vamos para a piscina Do Dend Nossa Oi Ender Dragon Vai falar comigo Ninguém Vem aqui E sai Vivo É hora de encontrar O seu pior pesadelo Ai amigo Já te matei várias vezes Para parar com isso Viu O que? O que está acontecendo? Ele está morrendo Ele está morrendo? Essa foi a batalha Contra o Ender Dragon Mais fácil Que eu já joguei Galera Eu nunca matei ele Tão rápido na minha vida E ele virou Navarro do Senhor Ih Wither Gizmo Ha Aquele bobo Pera aí Não sabe de nada Sobre Pesadelos Deixa eu te mostrar O que realmente É um sonho ruim Vixe 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 Olha os efeitos Que legal galera Nossa Eu vou ter que matar ele agora Sério Isso aqui vai levar mil anos Mano Será que eu consigo tirar ele Da nuvem dele? A nuvem de recalque? Foge 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 Nossa Está caindo devagarzinho Nossa Vai levar muito tempo Para eu matar ele Nossa Agora caiu Deixa eu matar os Blazes Mata os Blazes Mata os Blazes Ah Não dá para matar não? Ele está revidando as flechas Deixa eu Wtf Eles morreram sozinhos Mano Eles morreram sozinhos E eu não fiz nada Essa aqui é a segunda forma Do Ender Dragon Tá ligado galera? Você mata o Ender Dragon E depois vira isso aqui Eita Cavalo zumbi Nossa Mas isso aqui vai levar muito tempo Não tem uma parada Tem uns Guarde me atingindo Por que? Nossa galera Isso aqui vai levar muito tempo Pelo amor de Deus Ah É melhor eu matar Será que dá para destruir os negócios? Eu nem sei Nem tentei na verdade Nossa Meu Deus Eu não vi isso O que foi isso? Minha nossa Que vai levar muito tempo Galera Galera Falta pouco Ele está soltando uns ataques Muito louco Mano Ele está atacando uns Minion Cavalo zumbi Tem uns Endermite Que te mata que nem louco Tem essas torres Tem umas TNT ambulante Que te explode Meu Deus Esse cara Mas está matando Falta pouco Ele morreu E deu uma rodada Igual que os dançarinos De break dance Tá ligado? E agora? O que que acontece? Nada acontece Feijoada Ok Então tirambaço Aqui para o céu Tiroteio Caraca Ele virou um cavalo esqueleto Agora Meu Deus Eu não Eu não Eu não acabei ainda Eu tenho mais coisas Nossa Rebate Rebate Tem mais pra cima Eu não sei Se eu estou fazendo certo Eu estou descendo A flechada nele Galera Deixa eu ver Caraca As torres ficaram Vermelhadas Que legal mano Eu tenho que dar um jeito De bater nele com a espada Mas não O arco é melhor Se eu bobear Vai Vai Morre Ô bicho Que tem vida Caraca mano Aê matei Matei Boa E agora? O que que acontece? O que que vai acontecer? Aí ele vai virar Outro cavalo Agora Olha que legal mano As torres Ficaram vermelhas Ok Será que eu posso Pular aqui agora? Eu vou pular mano Olha esses efeitos Que legal Vamos acompanhar pessoal Vamos ver Que que é isso Eu estou achando Que acabou o mapa Eu acho Meio que foi uma batalha Contra o chefão Tá ligado Que era o unicórnio O tempo todo Olha Ô Caraca mano Foi assim que começou O mapa A gente está no loop Foi Foi exatamente Desse jeito Então eu estava sonhando O tempo todo Caraca O mapa é um loop A gente termina o mapa Exatamente do jeito Que a gente começa Dentro do escritório Trabalhando É um loop Infinito Esse mapa Explodiu a minha mente Agora no final Acho que é o mapa Final mais sensacional Que eu já joguei aqui De mapas Na Minecraft Galera Caraca mano O bagulho é um loop E está o guismo Passando ali Velho Eu estou sonhando ainda Tem um cavalo voador Correndo Caraca mano Esse é o mapa Com o final mais Mind blowing What the fuck Que eu já Mano Que mapa Lindo velho Sério Eu tiro meu chapéu Pensa parada Galera Que legal Galera Eu vou Então ficar por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Desse Desse mapa Eu gostei demais Recomendo que vocês baixem Vai estar na descrição Desse vídeo Para Minecraft Deixe seu like Se você curtiu Cara Eles merecem Merecem muito like Quero Vou tentar bater uma meta De 30 mil likes Nesse vídeo E é isso aí pessoal Favorito vídeo Compartilha Para ajudar a jogar o canal E você que não é inscrito Se inscreva Para não perder nenhum vídeo Beleza Tamo junto sempre Galera Muito obrigado Por ter acompanhado Nessa saga De dois vídeos Até a próxima Falou E fui Tchau pessoal Tchau pessoal